Tudo bem? Eu vou apresentar para vocês mais um vídeo, mas antes disso eu peço que vocês me ajudem, se inscrevam no canal, tocam o sininho para receber mais vídeos e dão like, ok? Até o vídeo, tá bom gente? Aí pessoal, vou trocar essa peça, vou trocar essa aqui ó, trocar rapidinho para não demorar, tá bom? Vou trocar o acabamento aqui, rapidinho, visível! São seis parafusinhos, só soltar os seis parafusinhos e galera, aí para vocês verem com a facinha gente, aí para vocês verem com a facinha gente, aí para vocês verem com a facinha gente, aí galera, inscreva no canal aí gente, para vocês verem com a facinha gente, tocam o sininho e dão like, ok? E aí pessoal, dá solta a peça, ó, é só fazer isso ó, aí, facinho, facinho, Ah, essa peça aqui, tá contando a pecinha daqui, então vou colocar ela, cuidado, tem que colocá-la. Essa pecinha aqui ó, tem que colocar. Tá bom então, vamos colocar a peça agora, peça novinha, certo, peça novinha. Encaixou, outro parafuso. Tchau, tchau. E aí, galera, se inscreva no canal, sininho e dá um like para nós aí, tá bom? Comenta embaixo aí, comenta embaixo aí, comenta embaixo para nós aí, tá beleza? Aí tá, só colocar a peça, chique, ok, beleza.